O Banco de Leite Humano de Ponta Grossa programou uma série de atividades dentro da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Ana De Bastiani, que é a coordenadora do Banco de Leite Humano aqui de Ponta Grossa. Ana, o que vocês estão fazendo aí até sexta-feira? Vão atender várias mulheres, né? Então, todas as mães que comparecerem aqui no Banco de Leite, então a gente vai estar orientando sobre a importância do aleitamento materno e o atendimento da mãe, tanto no aleitamento materno quanto na doação do leite humano. Quanto que vocês arrecadam por mês aqui, que vocês conseguem coletar por mês? Atualmente a gente está coletando apenas 70 litros por mês, então ainda é muito pouco para atender toda a demanda de Ponta Grossa. Esse leite vai para quais hospitais daqui? Para os hospitais que tem o Tignan Natal e o hospital que tem recém-nascidos internados. Esse alimento é fundamental para, nos primeiros meses de vida aí da criança? Então, nos primeiros seis meses de vida é o uso do leite materno exclusivo. Então é fundamental para o desenvolvimento, para a proteção, para também prevenir doenças futuras, como diabetes, obesidade. Então, que é a importância do aleitamento materno. E quem que pode doar o leite? Então, toda mãe que estiver amamentando e tiver esse leite excedente, essa sobra de leite pode ser doadora. E como que ela faz? Quem tiver interesse em saber como é que doa, né? O banco também vai até a casa de algumas mães. Como que é isso? Então, basta ela entrar em contato aqui com o banco de leite através do telefone 3026-9403, que a gente irá até a sua residência, levar todo o material e orientar como que faz essa coleta. Semanalmente a gente vai buscar também o leite coletado. Esse alimento para os recém-nascidos e para os prematuros é fundamental, né? É fundamental, porque muitas vezes eles não podem estar utilizando outro tipo de alimento. Então, depende desse leite humano que vai ser pasteurizado para depois ser liberado. Então, eles precisam do leite humano para poderem sobreviver. Hoje vocês coletam uns 70 litros e o ideal seria quanto? O ideal seria até o dobro, quase desse, ou no mínimo em 120 litros por mês para poder atender toda essa demanda. Essa atividade aqui vai até sexta-feira. E, pessoal, qual é o horário que o pessoal pode ser atendido? É das 8 às 12 horas que a gente vai estar fazendo essa atividade de estímulo ao leitamento materno. E também a gente vai estar informando as mães que, além do leite materno proteger o bebê e ajudar a mãe também, ele tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável. Então, a gente está explicando aqui, né? Tem as atividades com os alunos também da curso de nutrição da Faculdade de Ponta Grossas, que vão estar estimulando e orientando como que as mães, além de alimentarem o seu bebê, ajudar as mães, também vai ajudar a salvar o planeta, salvar a natureza. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para a ETV.